Na admissão é controlada por eletroválvulas hidráulicas, que é uma certificação, uma homologação da Jeep, que lhe vem a potência, turbo e força G, nós temos o modo Rock, que é bem agressivo. Ser a quinta roda, então é a mesma roda de rodagem. Ele já esteve aqui no canal, em todas as outras versões, mas faltava esta para fechar a gama de opções. A proposta aqui é off-road, para aquele que não abre mão de uma estrada de chão, com muita poeira, ou lama, como preferir. É isso aí, hoje, Jeep Renegade Tailhawk 1.3 Turbo Flex, nos mínimos detalhes. E já vamos começar aqui pela frente do nosso modelo, que aliás, essa cor aí, Azul Jazz. O que você achou? Cara, que cor é essa? Pena que não está um sol vibrante. Hoje está muito frio aqui em Foz do Iguaçu e bastante nublado, mas é uma cor que realça com o sol, deixa ela bem vibrante. E combinou com a proposta Trailhawk, com um visual escurecido, na minha opinião. Olha só, e com a câmera aproximada, vamos ver detalhes do nosso modelo. Olha aí, e chama muita atenção, o carro como é escuro, essa faixa destacada, Trailhawk. E aqui, no preto fosco, que deixa ele com visual descolado, diferente dos demais, com certeza. E aqui, segue a receita, o visual Chromo Delete. Então, aqui, é tudo tom sobre tom de preto. E olha isso, como fica legal as fendas aqui da Jeep, né? Parece a questão do 80 anos. A logo Jeep também, tudo no cinza acetinado, né? Olha aí. Ó, está abrindo um sol e a cor vai começar a vibrar. Olha isso. Cara, parece uma purpurina isso aí. Realmente, chama demais a atenção, pessoal. Olha aí. Seu conjunto óptico, ele é full LED em todas as versões. E uma particularidade da linha 2022, que antes tinha um canhão de projeção de longo alcance LED. A tecnologia aqui é pôr espelhos. O LED, pessoal, fica em cima. Então, ele não fica projetando diretamente. Ele projeta no anteparo, que forma um espelho, que vem pra frente. E a assinatura, num aro de LED, que compartilha a indicação de seta, realmente, deixa ele singular. Muito diferente mesmo. O para-choque que conhecemos, ele se prolongou bem à frente e recebe as sinuetas da fenda. Que ficou diferente, parecido também com a linha do Commander. Aqui, sensor de estacionamento dianteiro. E o farol auxiliar, também, em LED, com a proposta de espelho. O LED fica em cima, projetando e vindo pra frente. Olha só. O ângulo de entrada é muito favorável. É de 30 graus. Perceba o para-choque, bem no formato de cunha, como vinha antes na versão diesel dele. Para que você possa fazer entradas em rampa, no segmento off-road, ajuda bastante. E percebemos, aqui na frente, esses dois acabamentos em vermelho, pessoal. Porém, aqui, não é mais o gancho para auxílio off-road. Aqui ficou apenas com esse detalhe em pintura, pessoal. Então, é um fake, não é gancho. É apenas um visual estético de plástico. Isso se fez necessário por uma preocupação da jipe, no caso de atropelamento de pedestres. Pensa comigo. Aquele gancho de ferro bruto, colidindo aqui com o pedestre, dá bem na perna. Iria ter partido em dois, pessoal. Com certeza. Mas, assim, fica mais seguro, porque tem áreas de impacto de absorção. Então, a lesão será muito menor, no caso do atropelamento. Claro, em baixa velocidade, né? E ninguém quer isso. Mas, a jipe se preocupa. E aí, saiu de cena o gancho. Mas, vai fazer falta no segmento fora da estrada. Ó, eu vou aproveitar e já abrir aqui o cofre. Para a gente conhecer o motor. Porque a linha Trailhawk anterior, era um motor diesel, né, pessoal? Só que agora, na linha do Renegade, não tem mais diesel. Somente o motor Turbo Flex. Percebemos aqui uma grande manta acústica. Um detalhe importante. Perceba os ganchos de fixação. São dois, duas âncoras que fixam aqui. Então, são duas, não é dobradiças, seria dois engates. É isso. Para que isso? Também, caso de colisão, não se abra aqui uma lâmina do capô, que pode também lesionar mais aí e também compromete no crash test. Então, essa dupla ancoragem nas laterais, ao invés do centro, é mais seguro. E aqui no cofre, nós temos o consagrado motor 4 cilindros de 1.3 litros Turbo Flex. Com 185 cavalos com etanol e 180 cavalos com a gasolina. E o torque é de 27,5 kgfm, independente do combustível. O seu consumo na cidade com etanol é de 6,3 km por litro. E na estrada, é de 7,6 km por litro. Já a gasolina na cidade, ele faz 9,1 km por litro. E na estrada, 10,8 km por litro. E como eu disse, é o motor de 1,3 litros mais potente do Brasil. Incrível! 185 cavalos de um motor tão pequeno. E ele tem muita inovação, principalmente no cabeçote multi-air. Olha só, ele não é um DOHC tradicional. Ele é o SOHC. Temos apenas um único comando físico que fica em cima das válvulas de escape. Na admissão, é controlada por eletroválvulas hidráulicas, que fazem o gerenciamento de abertura e fechamento disso. E acredite, dependendo do regime do pé do acelerador, essas válvulas de admissão podem abrir e fechar duas vezes em um único ciclo de pistão, para aliviar a pressão interna da câmara de combustão e deixar o motor de giro muito rápido, disposto, realmente dando um bom desempenho. A injeção é do tipo direta de combustível, que deixa ele bem esperto. A turbina tem a válvula Westgate controlada eletronicamente. Poxa, isso também é um bom gerenciamento da pressão da turbina, que isso também resulta em um motor bem esperto. O peso aqui do nosso Renegade é de 1.643 kg, pessoal. Então ele fica no fator de peso-potência, na casa de 8,9 kg para cada cavalo. O câmbio aqui é o mesmo do Renegade anterior diesel. É um ZF, um câmbio alemão, de nove velocidades, que todo o conjunto promete um 0 a 100 em 9,7 segundos. E a velocidade máxima em 202 km por hora. Aqui na lateral temos duas características muito importantes dessa versão Trailhawk, favorável ao segmento off-road. A primeira delas vão livre de 20,2 cm e as rodas de 17 polegadas. Que olha só, pessoal, tem um grafismo único da versão, é exclusiva do Trailhawk. A roda ainda recebe um easter egg aqui, o Jeep Willys, é cinco furos. Como eu disse, 17 polegadas e o pneu é 215 barra 60, pessoal. Então aqui ó, uma baita área de banda de rodagem. Ele tem os sucos todo o terreno, então se adapta bem na cidade e fora da estrada, né? Então é um pneu para aguentar vida dura. Se mantém os apliques, se estendendo a caixa de roda. Renegade escrito na nova fonte, que mudou a assinatura dele. Aqui no Paralama recebe o selo Trailhawk 4x4, que é uma certificação, uma homologação da Jeep, dizendo que esse carro é preparado para uso off-road, para situação ruim mesmo. Retrovisor bem completo, sempre nessa cor grafite, com indicação de seta, regulagem interna elétrica. Nós temos aqui dupla parábola e também sensor de ponto cego, realmente bem completo. Aqui área em vidra assada, nessa versão, nada de cromado, que caiu bem com essa cor azul. Maçaneta na cor do carro, com acesso facilitado por chave de presença. O rack de teto é em metal, bem estruturado, reforçado, poxa, chacoalha o carro. E aqui você pode usar até mesmo aquele sistema de bagagem no teto, uma vez que o porta-malas do Renegade, nessa versão Trailhawk, é bem compacto. Então você pode usar aí o porta-malas, aquele de teto adicional, caso necessário. E agora vamos ver aqui detalhes da traseira. E aqui na traseira nós temos vários elementos que se destacam. O principal deles é esse gancho off-road, em vermelho, de ferro fundido, que fica estruturado no carro e aqui lhe dá um bom acabamento. Esse gancho que se perdeu na frente, mas aqui atrás se mantém presente. A ideia é que, de repente, você dar um auxílio para um amigo na mata, rebocar um carro, fazer uso disso, né? Então aqui realmente é bem estruturado. As lanternas, ela é toda em LED, com indicação de seta integrado. Confira nas imagens a beleza da iluminação, a assinatura noturna, que realmente é singular para o modelo. E claro que esse X assinatura referencia ao galão de gasolina do Jeep Willys lá da guerra. Poxa, legal essa raiz que a Jeep tem com a sua marca. A logo é tudo escurecido. Aqui nós temos T270 A4x4, então é um motor turbo flex, né pessoal? Olha aí, se mantém sensor de estacionamento traseiro. E aqui temos o limpador com o desembaçador, a terceira luz e antena flexível. Agora já vamos conhecer aqui o porta-malas, que por sua vez tem 314 litros. São 6 litros a menos do que as outras versões do Renegade que tem 320. O tanque aqui também é 5 litros menor. Ele tem 55 litros. Isso, pessoal, se faz necessário, por conta do estepe, ser a quinta roda. Então é a mesma roda de rodagem. A ideia aqui é te dar capacidade off-road plena, né? Então imagina, se você está na mata, na lama, situação de atoleiro, fura um pneu. Se você colocar um pneu de auxílio emergencial fininho, e esse carro aqui com 4x4, não teria a mesma eficiência, né? Iria prejudicar a capacidade do carro. Então por isso nós temos a quinta roda que se faz necessária. O banco, ele é bipartido no sistema 60-40. Temos fixação de cadeirinha por isofix, luz de cortesia, ganchos, mais uma luz de cortesia, aqui esteirinha para acomodar algum volume nas laterais, tampão rígido, acabamento jipe de ser, que sempre é muito bom e dispensa comentários. E aqui, que eu deixei passar desapercebido, se faz presente a câmera de ré. Essa é a chave do nosso Renegade Trailhawk. É do tipo presencial e bem completa, com abertura, travamento, abertura do porta-malas e partida remota. Com dois toques, ele vai ligar o carro à distância e já manter climatizado para você. E para dar partida à chave em qualquer lugar dentro do carro, pé no freio, botão Start-Stop, Renegade Trailhawk, em ignição, e ele dá um boas-vindas ali, com a logo Trailhawk, simbolizando a asa do falcão, bem legal. O seu painel é todo em TFT, já conhecemos na linha, ele já veio inicialmente com a Fiat Toro, e se faz presente aqui. Bem intuitivo, bem iluminado também, com boas informações. E esse carro, pessoal, ele já vem até mesmo, com a assistente de faixa ativo, pessoal, que vai controlar o carro na via para você. E para navegar lá, utilizamos aqui os comandos no volante. Vou dar uma passada rápida aqui, pessoal, só para ilustrar. Então, nós temos aí, ó, um modo de economia, eu tenho mais abreviado, voltando ao tradicional, com RPM por fora, que eu gosto mais. Para baixo, eu tenho toda a parte de percurso A, aqui a parte de performance, que é legal nele, que ele vem a potência turbo e força G, que isso aqui, ele mostra bem legal em condução, quando está arrastando o carro mesmo. A parte de assistência ao motorista, como eu disse, aqui a pressão dos pneus, que ele me monitora, a parte de revisão, cada 12 mil a um ano, voltando em performance, mais um toque, a parte de airbag, e aqui configurações da tela, que é bem completo também. Ok? Saindo, voltando aqui. Ok? Então, vamos deixar aqui, que eu gosto mais, é isso aí. E eu utilizei os comandos do volante, e também temos a opção de realizar, finalizar chamada. Aqui do lado direito, a parte do piloto automático de cruzeiro, com limitador de velocidade. A direção, claro, com assistência elétrica, é o volante, que veio, inicialmente, com o Compass, depois, veio também com o Commander e Renegade. E temos Pedal Shifts, para uma troca de marcha mais esportiva, trilissado na costura vermelha, que é a proposta. E claro que temos, regulagem de altura, e profundidade, da coluna de direção. Um carro desse patamar, se faz necessário. Aqui, comando de relampejo, bem tradicional, e chave de seta. E aqui, toda a parte de limpador de para-brisa, com variável intermitente. Ok? Na porta, aqui em cima, é no rígido, sendo macio aqui, e no apaiabraço. Travamento da porta, quatro vidros elétricos automáticos, espelho retrovisor, aqui é metal frio, olha aí, com travamento da porta. Molduras em vermelho, aí para o alto-falante. E banco do motorista, pessoal, é mais simples aqui, com manivela, tá? Nada de elétrico aqui. Comando de farol, com acendimento automático, temos sensor crepuscular, e chave aqui, do farol auxiliar. regulagem da altura do facho, e potência aqui da luz do painel. Aqui, já é tudo macio, né? A gente já conhece, desde a concepção, né? Do Renegade, veio assim. Sempre muito primoroso. Aqui a alça de segurança, para você segurar, de repente, ter um apoio. Da coluna aqui, A, é no claro, já a coluna B, no escuro. E temos alça de segurança, para todo mundo aí. Vamos ver porta-luvas, desce do tipo suavemente, iluminado, e de médio volume, de médio para grande. Dá para se considerar. Ok? Vamos ver aqui a mídia, deixa eu dar um toque aqui. Olha aí, Jeep, desde 1941. Que legal. Ela é bem intuitiva, é o mesmo software, pessoal, que veio com o novo Compass. É o mesmo software, tá? Eu vou tirar aqui, aquele momento nostálgico, e vou deixar aqui no cantinho, que depois eu vou voltar aqui para a tela, tá, pessoal? Para o proprietário tirar também depois. Então, como eu disse, mesmo sistema de gerenciamento do Compass, nessa tela que é um pouco menor, bem intuitiva. Vamos ver aqui a qualidade da rádio. Vou pegar uma música aleatória. Aí. Ó. Caralho. Tem pancada. tem deslocamento de ar. Bacana o som. Tem um certo peso, volume, altura, não distorceu. Legal. Um bom som compatível com o preço do carro e a sua categoria. Com certeza, tá? Um bom som tá aí. É compatível com Apple CarPlay, Android Auto, sem fio. E que para isso funcione muito bem, sem fio, nós temos o carregamento celular por indução, que você colocando o teu dispositivo aqui, vai carregar se ele for compatível. E ali no fundo, pessoal, tem uma saidinha de ar-condicionado ali, forçado. Isso é legal, que mantém o dispositivo frio, porque esse carregamento por indução esquenta muito o aparelho e pode até travar aqui a comunicação. Então foi uma sacada da Jeep, eu gostei disso, que mantém o aparelho resfriado ali. Legal? Ponto positivo para a ideia de quem teve essa ideia aí. Legal. Tá? Então já conhecemos a mídia, toda touch, e temos GPS nativo, viu pessoal? Ó, já vem nativo, então não dependo do celular para ter acesso aos mapas. Ok? Bacana. Vamos desligar o carro aqui. Aqui, então, volume circular, que eu gosto, físico. Então a parte de mutar, bip de estacionamento, par que assiste, que ele estaciona sozinho. Aqui o assistente de faixa, habilitado ou não, desligar a tela, chave de seta. Aqui, mudar faixa, né, de música. Aqui toda a parte do ar-condicionado, tá? Que aliás, é de duas zonas, tá? Então temos a climatização para o carona e para o motorista, modo automático, recircular, tudo. Conhecido já na linha que gela muito bem. Aqui, tomada de força auxiliar, uma USB tradicional e uma do tipo C. E aqui, o modo seletor dos modos de tração. E como a versão é Trailhawk, nós temos o modo Rock, que é bem agressivo. 4x4, controle descida, bloqueio do modo de tração. Então realmente é muito bruto e preparado para fora da estrada. O câmbio que eu comentei, ZF de nove velocidades. Aqui, freio de mão eletrônico, como sempre foi no Renegade, a sua concepção. Auto start-stop para economia de combustível e controle de tração e estabilidade. Dois porta-copos e aqui um porta-caneta. Ah, vamos voltar aqui, né, cara? Falei que ia pôr. Tá aí... Bem, legal. Tá aí para o proprietário tirar mais tarde. Tá bom? Aqui, apoia-braço. Jeep desde 1941. Aqui, um nicho bem pequeno para acomodar uma carteira com valor de repente. Ok? Os bancos, couro primoroso que dispensa comentário, espuma absurda, firme. Os bancos da Jeep, cara, não tem quem critique. Fala sério. Bordadão, Trailhawk, ó, easter egg do Jeep Willis, costura vermelha. Tá aí um banco mega confortável, com certeza. Para sol com espelho culto, iluminação automática, aqui também com iluminação, tudo, né, para o motorista também com iluminação. Me parece ser LED, viu, pessoal? Retrovisor central do tipo eletrocrômico, então não vai ofuscar a visão. Bacana! Agora vamos ver aqui atrás para os ocupantes. Deixei a porta aberta para uma comparação. O que tem lá? Temos aqui tal qual. O que vai mudar, pessoal, é a moldura, que lá é vermelha e aqui fica no preto. Não entendi. Poderia ser no vermelho. Comenta aí. Poxa, se lá está bonito vermelho, por que não está aqui, né? E aqui, macio ao toque. Túnel central do tipo mediano, de médio para presente, bem espalhado. fixação de cadeirinha por isofix, cinto de três pontos para todo mundo com apoio de cabeça. Não temos o apoio-abraço. Vamos ver aqui o espaço. Eu, com 70, eu tenho um palmo bem aberto do banco da frente. Temos aqui porta-revistas nos dois bancos e aqui de apoio uma tomada USB, mas fica devendo a saída do ar-condicionado aqui para os ocupantes, não tem. E nos bancos várias etiquetas, trail rock, o pessoal gosta disso. Como eu disse, aqui tudo no preto, aqui, luz de palco, pessoal. Ó, percebam a perna, que ela fica bem apoiada, clareou a imagem, bem apoiada, quadril atrás bem encostado, é confortável. Vamos ver aqui o espaço para a cabeça. Um palmo muito generoso, característico do Renegade, o teto bem alto, né? Olha isso. Poxa, um girafão aqui de dois metros? Vai de boa! E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões com o nosso Renegade Trailhawk com motor 1.3 Turbo Flex. E aí, eu te pergunto, o que que você achou do modelo, da proposta dele ser esse fora de estrada bruto, raiz, com aptidões para te levar a lugares muito além do que a concorrência é capaz de oferecer ao seu cliente que gosta de aventura. Esse carro aqui, nessa cor azul jazz, até o momento dessa gravação, o valor dele é de 170.655. Você coloca esse carro na sua garagem. Eu até quero deixar aqui uma dica. Eu avaliei no off-road a versão do Renegade S, né? Que também vem com esse câmbio de nove velocidades em toda a parte 4x4. Para quem não viu, que veja, pessoal, foi hilário. Eu levei o carro na lama, até teve uma questão que eu entrei no meio de um milharal com o carro que eu não consegui fazer a curva. Fica a dica. Se você não viu, eu vou deixar a recomendação no final desse vídeo e veja que foi bem legal. Será muito parecido com esse aqui. Só que, acredito ser esse mais indicado, com certeza, para uso off-road, porque o S é com roda 19 e o pneu muito baixinho o perfil vai cortar facilmente se você usar numa estrada ruim de pedra. Aqui não. Aqui é para usar sem dó mesmo. Fica a dica. Se você ainda não conhecia o Trailhawk com essa mecânica 1.3, faça um test drive. Você pode se surpreender com o modelo que esse motor é tão mais capaz ainda que o motor diesel. Com certeza. Aqui você tem mais força ainda. Tá bom? Eu quero agradecer a funcionária Fipal Jeep aqui de Foz do Iguaçu do Paraná que me cedeu o modelo para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo. Aqui no canal Autoignição. Fipal Jeep Fipal Jeep Fipal Jeep